garantir. Fechou então, eu vou lá, daí eu falo que eu sou você, demorou? Isso, isso, faz a voz, você sabe imitar mais ou menos a voz? Deixa eu tentar, vê se tá igual. Opa, fala aí galera, aqui é o BK, lá o de... Opa! Nossa irmão, você tomou uma taxada. Nossa, aí irmão, eu vou ter que desligar aqui. Caralho, ô irmão, desliga aí pra por meio das duas. É, eu vou ter que desligar aqui, irmão, mas eu vou fechir aqui, demorou, irmão? Já é, valeu, vai falando baixo, hein, pra garantir. Não, vai deixar, eu vou até falar assim agora. Alô? E aí, papai, você viu essa fita aí? Ô, irmão, eu vi, velho.